Nunca foi tão fácil escolher um lado, sabe por quê? Você sabe, por exemplo, quantas obras o Ministério da Infraestrutura entregou no mês de maio de 2021? Provavelmente não, porque a grande mídia não mostra, mas nesse vídeo eu vou apresentar todas as obras que foram entregues. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já inscreva-se para você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. É muito importante que vocês curtam e, principalmente, deixe um comentário. Lembre-se um joinha, uma bandeirinha do Brasil para dar mais relevância aqui na plataforma, beleza, pessoal? E aqui no cantinho, ó, é a nossa chave Pix, que é a nossa chave e-mail, tá bom? É marciorribeirovlog.com. Estamos precisando muito da sua contribuição. Se não estivéssemos precisando, pessoal, não estaríamos pedindo aqui, porque, infelizmente, a plataforma, além de cortar a relevância dos nossos vídeos, cortou também mais de 60% da nossa monetização. Então, eu preciso muito da sua contribuição, beleza? Bom, estamos fazendo aqui uma série de vídeos com todos os fechamentos dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e, nesse vídeo, estamos em maio de 2021. Vamos trazer todas as obras entregues, pessoal, pelo Ministério da Infraestrutura. No dia 2, o DENIT entregou a restauração de 220 quilômetros da BR-101 entre Palhoça e a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. No dia 6, o DENIT liberou a interseção de acesso ao município de Charqueadas, no quilômetro 130 da BR-290. A obra, composta por um viaduto transversal de 43 metros de extensão, sete ramos de acesso que totalizam 4 quilômetros de pistas novas e um retorno operacional, vai propor mais fluidez e segurança naquele trecho da rodovia federal, que cruza com a estrada RS-401. Após sete anos de espera, a Ponte do Abunã foi inaugurada no dia 7, no distrito de Abunã, em Porto Velho. A ponte vai facilitar o acesso ao estado do Acre, que em 2014 ficou isolada depois que a cheia do Rio Madeira alagou boa parte da BR-364. No dia 10, o DENIT entregou a revitalização de 15 quilômetros ao longo da BR-267, em Mato Grosso do Sul. As obras fazem parte de um contrato de manutenção rodoviária e os técnicos da autarquia realizaram a aplicação de micro-revestimento no pavimento após a execução de reparos superficiais e profundos na rodovia federal. Com o investimento nesse trecho liberado de aproximadamente 2 milhões e 400, o empreendimento está localizado do quilômetro 507 ao quilômetro 517 e do quilômetro 521 ao quilômetro 525. De acordo com o DENIT, a obra vai desafogar o trânsito na região da entrada da capital de Alagoas. O tráfego de veículos do Complexo Viário de Maceió, no entroncamento da BR-104 com a BR-316, conhecido como Viaduto da BR-F, foi liberado no dia 13. O DENIT retomou as atividades na eclusa de Bom Retiro do Sul, localizado no rio Taquari. As equipes realizaram serviços de recuperação da estrutura para garantir mais segurança e condições de navegabilidade aos usuários da hidrovia. O governo federal inaugurou no dia 20 a nova ponte estalhada sobre o rio Parnaíba, entre Santa Filomena Piauí e Alto Parnaíba, no Maranhão, na BR-235. Em comunicado, o Ministério da Infraestrutura disse que a obra é fundamental para a população das duas regiões, e também ao agronegócio, especialmente ao Mato Piba. No dia 20, o DENIT entregou 5 quilômetros de duplicação na BR-316 no Piauí, entre Teresina e Demerval Lobão. No dia 24, entrega do novo terminal de passageiros e da nova torre de controle do aeroporto internacional de navegantes Santa Catarina. Para dar seguimento às obras de adequação do corredor ferroviário localizado no perímetro urbano de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, entregou no dia 26 uma série de empreendimentos na região. O pátio ferroviário Anísio Brás, a passarela Isaías Leite, além de 17 unidades habitacionais no campo ferroviário. O DENIT avança na duplicação da BR-470 em Santa Catarina, entre Navegantes e Ilhota. No dia 27, foram entregues mais 4,7 quilômetros de duplicação na rodovia federal. No dia 28, o DENIT entregou a adequação de capacidade em 24 quilômetros da BR-116 na Bahia, entre Euclides da Cunha e Tucano. Foram entregues melhorias na rodovia federal. E então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não está inscrito, já inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, hein, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos. E também o 7 de setembro está chegando. Você já comprou a sua camiseta para apoiar o nosso presidente? Se você ainda não comprou, você pode comprar na nossa loja online, pessoal. O link eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, beleza? E também no primeiro comentário fixado. Hoje eu estou com uma camiseta diferente aqui, ó. Sou patriota, sou Bolsonaro. Essa aqui eu gostei bastante, hein? Tem vários modelos, beleza, pessoal? É só entrar no link que está aqui na descrição do nosso vídeo, beleza? E os nossos novos amigos do canal? Marco Menezes, Esildo Nóbio, José Ferreira, Antônio, Euripides, Leite Popular, Josué, Mário, Carlos Augusto e Gilson Alves. Mas muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, beleza, pessoal? Então, antes por enquanto, Marcio Ribeiro fica por aqui. E até o próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!